Vamos começar a organizar um pouquinho o nosso código e para a gente começar a entender algumas coisas em JavaScript a gente usa uma versão um pouco mais antiga do JavaScript O JavaScript é uma implementação de uma especificação chamada ECMAScript O ECMAScript, ele basicamente vai ditar o que tem que ter em JavaScript da vida O JavaScript é uma implementação, é o cara que faz O ECMAScript fala como tem que ser e o JavaScript faz Então o JavaScript é uma implementação do ECMAScript E o JavaScript é o padrão, é o padrão dos browsers Só que não tem só o JavaScript Hoje você tem o TypeScript, também é um outro concorrente do JavaScript E tem outros mais, mas os mais conhecidos são o JavaScript e hoje em dia o TypeScript também E a versão mais nova que nós temos do ECMAScript É o ECMAScript 7 Hoje em dia, já deve estar saindo 8 Vamos ver como é que é Deixa eu confirmar Está gravado com certeza, se não Ah, falou errado Versão atual, última versão 8, junho É, acho que não é não Ó, o W3, o W3Q é mais desconfiado Vai 2016 foi a versão 7 É sempre uma versão a mais do ano Então 2017 foi a versão 8 Agora deve estar saindo a versão 9 Não publicar ainda Tá? Mas tem bastante coisa que vai surgindo Então da versão 5, a partir do 6 começou a mudar bastante Algumas coisas e algumas coisas melhoraram Tá? Do jeito que a gente escreveu aqui a nossa API A gente está utilizando a versão 5 A versão 5 Tem algumas coisas novas que melhoram bastante Por exemplo, essa função O jeito que nós escrevemos uma função anônima aqui Function, o jeito que está aqui É uma sintaxe que hoje em dia o pessoal acha um pouco verboso Você escreve demais Para fazer uma coisa Então eles criaram uma especificação chamada Arrow Functions Ou funções de seta Tá? É um pouquinho profundo Então presta atenção que o negócio é bem sentimental É bem emocionante Pode até chorar, tá? Toma cuidado É bem dramático, tá? Esse aí já está muito verboso Mas não é É, não É bem dramático Segura o choro aí Segura a nave Ó Eu apago o function Eu não preciso mais escrever function Tá? E depois Dos parâmetros Eu passo aqui assim, ó Uma setinha tem que fazer Que é o igual e o maior aqui Pronto É, dá pra chorar, né? Cuidado, Bruno Chora na mão É bonito, né? Bonito Então, esse aqui é um Arrow Function Ó, mudou bastante coisa Mudou bastante coisa Mas não se engane, tá? Esse aqui muda algumas coisas sim Só que aqui na API não vai ter diferença nenhuma Isso aqui a gente tem que ter um cuidado um pouco maior No front-end Como a gente não está trabalhando no front-end Aqui não vai afetar em nada Então escrever function Ou Arrow Function Função por seta É a mesma coisa A gente vai adotar o padrão de seta Que é mais atual E tem menos Menos escrita Isso facilita um pouco na hora da gente visualizar Tá? Outros padrões também Hoje em dia a gente tem classe No JavaScript Então vamos adotar o padrão de classe Então, ó Eu vou escrever aqui Eu vou deixar o que a gente fez aqui E vamos escrever aqui no meio A classe Então vamos adotar aqui Não precisa colocar o público Vamos colocar class App E é essa Class server Seria o nosso servidor Classe e servidor Como toda boa classe Toda classe tem um construtor Vamos declarar construtor 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 da classe service Da server Tá? Quando o nosso server ser instanciado A gente vai fazer isso aqui Não parece uma linguagem Que a gente tava trabalhando Agora ia porra Fique parecido, né? Tá bem semelhante Não parece que a gente mudou Do Java Nem parece Hã? Não parece Não parece Nem mudou Só mudou diretor, né? Tem uma diferença aqui, tá? A gente não pode salvar App aqui dentro A gente tem que usar o des Des.app Que o app é uma variável Do server Des.app E aqui, ó Tem uma diferença do Java, tá? Eu não posso fazer É... App Declarar uma variável Aqui fora Isso não é permitido Eu só posso criar variáveis Dentro de um construtor Aí sim Eu só consigo criar variável Com dis Então tem que colocar dis Ponto alguma coisa Isso É... E o dis só existe Quando o construtor é chamado Então só aqui que eu posso criar a variável Então digamos que aqui Eu esteja criando uma variável E já atribuindo um valor a ela Ao mesmo tempo Que é a instância do express Então, ó Ele vai funcionar da mesma maneira Funcionar da mesma maneira Só que aqui, ó Como é que eu vou fazer? Eu vou executar Salvei o arquivo Vou executar Node Server .js Tá? E Ele não executou o servidor Ele não executou o servidor Como é que era o cara Ele era O meu tá Ctrl Shift E Mas se não tiver Eu clico com o botão direito Qualquer lugar do código E ele tem a opção Formate Document Aí ele vai falar O meu é Ctrl Shift E Pessoal, olhem só Eu tô executando aqui Node e o nome do arquivo Server.js E ele não tá rodando a API Ele não tá iniciando a API Qual que é o problema, será? Quando a gente colocou no construtor Tudo isso aqui Significa o seguinte Isso aqui só vai ser executado Quando? Quando chamar o construtor Quando que a gente chama o construtor? Em orientação a objeto em geral Como a gente chama a classe não Novo Instancia Dá o new, né? Mas repara A gente mudou de linguagem, né? Saímos lá do Java E estamos em JavaScript Mas veja que o conceito De orientação a objeto é o mesmo Construtor só é executado quando? Quando instancia a classe E a gente instanciou a classe Aqui nesse comando que a gente deu Node.server.js Não, a gente só executou a classe Executar a classe é falar Ó, tem uma classe chamada server Instancia ela Não, tá beleza Tipo assim Ó, tem uma classe chamada server Beleza? Beleza Acabou Fim da conversa Certo? Então a gente tem que instanciar Agora eu não sei se eu consigo fazer algo assim New Server Não, não consigo Então o que eu tenho que fazer Eu criei a classe aqui No final dela Eu faço new server Só cria Cria ela E o server Vamos ver se tudo dá certo Node.server.js Agora sim Pô, aí sim Bonito Não? Se eu deu a palavra Para mim Agora sim, tá legal Agora Só deu new Depois da classe No final da classe Depois do fechar a chave E apesar da gente estar Trabalhando com a edição abjado A gente ainda está no javascript Todo arquivo javascript Ele é um script E ele vai executar Então lá no final eu executei A classe que eu acabei de criar Não tem problema E temos um erro aqui Vamos dar uma olhada Home app get Referência error Reference error App não está definido Por quê? Onde está o app? O meu não deu erro não Ah, então está errado Então está bem errado Então está bem errado Pode ser O meu não deu erro na classe server Classe server? Classe server? Como não? Eu não deu erro Porque eu não ouviu Disse Disse? Ah Tá rodando normal É, está bem errado Não, não Mas ele não está rodando Espera aí O meu não deu erro 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 Eu não estou dando lei, eu não sei o que é isso que eu cheguei lá, sabe? Bom, então... Tem que respirar, eu vou também. Agora, Deus, Deus. Aí. Mas por que que eu não me conheço? Oi? Por que que eu não me conheço? Ele ali? É. Mas comigo, comando o seu logicário do teste. É. Se você não trocar o bar pelo vídeo... É, não, você não vou comprar. É, porque o bar do país, aí... O que é que eu não me conheço? Lá no bar, o ponto prevê. Ah, se eu for do seu canal, eu vou ver a sua casa, não vou dar o ponto de desprevimento, né? Qual que é a sua? Salva, é o... Salva, é o... O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu quero fazer? O que é que eu vou fazer? Aí, enfim, eu quero fazer... Alguns editores... Aqui, acho que se eu vou fazer... Tá mais atualizado com o Jornal. Viu? Aí, identificou esse problema, né? Vou explicar esse problema. Eu vou... É, a minha... Não é... Ó, vamos lá. em alguns editores a minha versão do Visual Studio Code está um pouco desatualizada a sua, Vinícius, está atualizada é, então ele atualizou algumas definições por exemplo, o padrão ECMAScript 6 como criação de classe ele tem que ser executado no strict mode o node, por padrão ele já executa no strict mode quando a gente dá um node, já é strict mode só que o editor ele está começando a avisar agora a gente, ó, coloca o strict mode, coloca o strict mode coloca, e aí no seu caso, que está mais atualizado ele já falou, ó o S6, né, acho que é classe, não sei qual é o, a classe server, como é classe, tem que ser executada em modo strict, a gente tem que aqui no documento, use strict pronto, muda alguma coisa? Nada mas, expressamente ele está agora no modo strict e recursos como hoje, não vai funcionar ele vai ter, isso é um pouquinho mais chato com relação a seu código está certinho também, organizado então é bom quem fez algoritmo não é que é não não é? exatamente é, no Java vocês não podiam fazer isso aqui também não então, continua a mesma coisa beleza? então vamos lá para o intervalo rapidão, tomar café e a gente volta E aí